Oi papais, oi mamães, aqui é o Proleandro, professor de inglês. A gente começou agora a ter aulas online com os filhos de vocês. É a minha primeira experiência dando aula de inglês online, eu nunca tinha feito isso. Então espero que vocês gostem, espero que os pequenos gostem também. Se eu tiver algum erro, alguma coisa assim de gravação, porque tá tudo sendo ao vivo aqui, me perdoem. Mas eu prometo que eu vou me, como se diz assim, vou melhorar, vou procurar ter mais proficiência sobre isso. Tá bom? Como é a minha primeira vez. Eu espero que vocês gostem. E como vocês estão em casa, eu espero que vocês acompanhem o fim de vocês ao decorrer desse vídeo. Que vocês procurem repetir as palavras com eles, tá bom? E procurem tentar fazer eles pegarem as palavras e o vocabulário que eu ensinar pra eles. Como eles são muito pequenininhos ainda, estão desenvolvendo a fala e tudo mais, pra turminha de vocês, que é o maternal, eu tô dando mais vocabulário pra eles poderem, primeiro, conseguir digerir o vocabulário primeiro. E assim como eles forem crescendo, eu continuo ensinando frases, começar a formular frases. Fazer com que eles consigam, sabe, se comunicar em inglês, tá bom? Vamos começar. Vamos lá. A primeira atividade do livrinho deles é essa daqui que vocês estão vendo. When Daddy Feeds the Baby. E tem um textinho aqui que eu vou ler pra vocês, tá bom? Eu vou ler o textinho pra vocês, a gramática, tudo certinho. E vou passar o vocabulário pra vocês. Como eu disse, eu peço a vocês, papais, que vocês acompanhem o filho de vocês, e que vocês possam acompanhar eles durante toda a atividade, tá bom? Procurem fazer que eles repitam as palavras do vocabulário mais de 10 vezes, até que eles consigam repetir sozinhos. Como que eu faço em aula? Eu faço isso. Eu procuro, sabe, dar alguma coisa, algum objeto, ou contar alguma história, ou dar algum exemplo, pra que eles consigam absorver o vocabulário, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou ler o textinho pra vocês. Reading. Reading, pra quem não sabe, é lendo. Então, vamos lá. Desculpa a minha voz, eu tô meio gripado. Não é coronavírus, tá bom? Eu vim falando isso em todas as aulas. Eu tenho rinite, mas... Vamos lá. Bem legal essa musiquinha. É, praticamente, ele tá falando. Quando o papai alimenta o bebê, o filhinho, né, eles se aconchegam bem, se aconchegam bem. É... Ele fala que é um momento especial. É o momento que ele mais ama, que o papai ama, né? Quando o papai alimenta o bebê, eles fazem muitas coisas. Eles falam, eles falam, eles compartilham. O snack, né, que snack é tipo um appetizer, não sei como se diz em português, tipo um aperitivo. E, às vezes, eles cantam. Eu tô, pra quem não sabe, eu tô traduzindo o texto que eu li pra vocês, tá bom? Aí tá falando, Oh, hungry, little baby, que é tipo assim, Oh, bebê, bebê faminto. É... Com um bem pequenininho pé. O dedinho dele é bem pequenininho. E ele come, come, come. As músicas em inglês, às vezes, podem não ter sentido pra vocês, porque eles têm uma cultura diferente. Mas, foi isso mesmo, basicamente isso que eles falaram aqui no textinho. Então, vamos pra atividade. Eu vou ler aqui pra vocês. A seguinte atividade deverá ser trabalhada após a finalização dos trabalhos relativos, na próxima 2, no capítulo 1, na idade 1. Eu faria isso se eles estivessem aqui. Então, como eu não tenho contato com eles, eu peço pra vocês, que vocês, papais, ajudem eles, tá bom? Vamos lá pro vocabulário. O vocabulário que eles praticamente vão aprender é tudo isso que tá escrito aí. Daddy, feeds, baby, snuggle, talk, smack, sing, hungry, feed, turny, tiny, and eat. Eu vou passar pra eles hoje somente 4 palavras dessas, que seria daddy, feeds, baby... Desculpa o barulho, gente. Eu tô aqui na escola, que tá em reforma. Daddy, feeds, baby e snuggle. Essas 4, eu vou pedir pra que vocês repitam com ele mais de 10, com seus filhos mais de 10 vezes, tá bom? Pra que eles consigam absorver e aprender, tá? A primeira palavra do vocabulário é daddy, que praticamente é papai, né? Então, você pega assim com ele e fala, ó, filho, daddy, eu sou o daddy, tá bom? Papai, daddy. Feeds é alimentar. Feeds é alimentar. Baby é o bebê, que quase praticamente todos os alunos pegam muito fácil, que é o baby, que é muito fácil, né? Baby, bebê. Snuggle é aconchegar-se. É, você tá num jeito aconchegante, tá bom? Então, são essas 4 palavras que eu peço pra vocês, que vocês ensinem eles. Tá bom? Eu vou falar as outras, caso eles aprendam com facilidade. E aí, vocês podem também ensinar eles, que é talk, snack, sing, hungry, feet, tummy, tiny, and eat. Talk é falar. Talk, repete comigo. Talk. Snack é aperitivo. Snack, repete. Snack. Sing, cantar. Sing. Sing. Hungry é faminto. Tenho fome. Então, hungry. Hungry. Feet é pé. Feet. Feet. Tummy é tipo tongue. Tummy é o dedão. Tummy é o dedinho deles. Tiny pode ser bem pequenininho, tem o sentido de pequeno. Tiny. Tiny. E por último, eat, que é comer. Eat. Eat. Então, eu vou repetir de novo todas as palavras pra vocês. Verem como que é a pronúncia, pra vocês poderem passar pra eles, tá bom? Daddy. 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 Vou repetir três vezes cada uma, tá? Feet. 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 Baby. 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 Snuggle. 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 Talk. 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 Snack. 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 Sing. 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 Hungry. 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 Feet. 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 Tummy. 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 Tiny. Tiny. And eat. 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 Vou repetir de novo pra vocês o significado de cada palavra, tá bom? Me desculpa. Eu tá meio fanho. É porque eu tô gripadinho. Tá? Eu tenho problema de... Eat. Sinusite. Então, meia volta quando esfria muito assim, eu fico assim, tá bom? Me perdoa. Daddy. Que é papai. Daddy. 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 Feet. Que é alimentar. Feet. 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 Baby. Que é bebê. Baby. 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 Snuggle. Que é aconchegar-se. Snuggle. 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 Talk. Que é falar. Talk. 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 Snack. Que é aperitivo. É... Como se diz? Um lanchinho, sabe? Pode ser aperitivo, pode ser um lanchinho. Uma coisa que você come em pouca quantidade. Snack. 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 Sing. Que é cantar. Sing. 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 Hungry. Que é fome. Faminto. Ter fome. Hungry. 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 Feet. Que é o pé. Feet. 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 Tummy. 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 Que é o dedo deles. O dedinho deles. O dedão. O dedo maior. É tum. Mas eles também chamam de tummy. Porque é bem pequenininho, sabe? E o sentido do... Do y no final. É quando é pequeno. Então tummy. 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 É bem pequenininho. Bem pequeno mesmo. E por último. Eat. 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 E aqui eu vou ler pra vocês pra finalizar o textinho. E é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula bem curtinha mesmo. Porque eu não tenho como interagir aqui com eles. Eu não estou com eles aqui, infelizmente. Mas logo, logo isso vai passar. E a gente vai conseguir voltar a dar aula normalmente pra eles, tá bom? E eu vou poder ensinar eles. Tudo que eu gosto, tá? Eu gosto muito de fazer isso que eu faço. Eu gosto muito dos filhos de vocês. Tenho um amor enorme por eles. E eu acho que vocês devem saber, né? Porque a maioria gosta muito de mim. Alguns têm medo, sabe? Mas não tem problema. Eu entendo. Mas eu gosto muito do filhinho de vocês. Eu faço tudo isso com muito amor, tá bom? E é isso aí. Vou ler aqui pra vocês. Explore os elementos da imagem. Conversando com os alunos. Que são seus filhinhos, né? Sobre quem são pessoas. Onde elas estão. O que estão fazendo. Em seguida, diga. Look, daddy. Is feeding the baby. É muito difícil pra vocês poderem ensinar eles. Porque estão muito longe. Mas é... Porque a gente não tá perto, né? Vocês estão aí na casa de vocês. Eu tô aqui. Então, ó. O significado de Look, daddy. Is feeding the baby. Significa Olha, papai está alimentando o bebê. E a outra frase. The little girl is eating an apple. The little girl is eating an apple. Significa A pequena garota está comendo uma maçã. A pequena garota está comendo uma maçã. Pergunte aos alunos se algum deles tem um irmão mais novo. E fale sobre o que eles fazem quando o papai ou a mamãe está alimentando o bebê. Fale então Let's see what the little girl do when her daddy feeds the baby. Finalize lendo o texto com eles. O que significa essa frase? Let's see what the little girl do when her daddy feeds the baby. Vamos ver o que a pequena garota faz quando o pai dela está alimentando o bebê. Finalize lendo o texto com eles. Leia várias vezes fazendo gestos e movimentos que facilitem a compreensão do seu significado. O que eu falei para vocês, papais. Procurem ler várias vezes as palavras e procurem fazer gestos para que eles entendam o significado. Não é preciso que eles compreendam todas as palavras, mas que entendam o contexto. Entregue essa parte de uma trilha móvel para cada aluno para que ele possa fazer a leitura em casa com os pais. Que é o que a gente está fazendo agora. É possível que os pais não estejam aptos a ler em inglês. Nesse caso, incentive os alunos a contarem a história para os pais com suas próprias palavras, mesmo em português. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero ter um feedback aí de vocês pela Priscila. Tinha a Priscila, coordenadora, diretora, na verdade. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só mandar mensagem para ela. O que vocês acharem que eu tenho que melhorar, que eu tenho que falar mais, eu vou estar apto a fazer. Porque como é a minha primeira vez, eu não sei mesmo direito como ensiná-los de longe. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Essa foi a minha aula. E espero que vocês consigam fazer com que eles aprendem pelo menos uma palavrinha, tá bom? Obrigado, gente, pela atenção. Por terem assistido a minha aula. Um beijo para vocês. Se cuidem logo logo que a gente está junto. Tchau.